A Beste e o Play A Beste e o Play A Beste e o Play E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo... E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo... A Beste e o Play aí Vou ver que a dança é boa, a dança é fácil, ela é gostosa O swing é bom, é contagiante, faz o corpo Chama todo mundo, evita o baile, balança o corpo Vamos ir mexendo, vamos sabedir, vamos todos juntos se jogar Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo... E vai mexendo, vai mexendo... E vai mexendo, vai mexendo... E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo... E 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 vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo... E vai mexendo... E vai mexendo... A Beste e o Play aí E vai mexendo... 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 Obrigado.